No próximo vídeo Meu cérebro derreteu Me sinto vendo os vídeos do Pola DoFu em 2015 O que do Pola DoFu era mais entendido Na cintura dela Qual o problema, cara? Não, 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 pera que eu não consigo ver Me mexeu pra frente pra não ficar encostando Na cintura dela Nesse momento eu já tinha virado um tapa na orelha do cara Tá vendo aí, ó? Grupo de covarde aí, ó O que vocês querem? É máfia? É a minha Ashikagikira, velho Geralmente ia falar assim Eita, chegou a máfia pra capturar o cara Você deixou cair sua carteira Esse é a máfia dos caras? É literalmente a máfia de Jojo, cara É o Giorno, com 15 anos ali Você não tá com a roupa da Ashikagikira Faltou a gravatinha É o mundo que o Kira ganhou, tá ligado? Não se mexa, é um assalto Não precisa machucar ele O dinheiro dele tá todo comigo Não machuque ela, faça comigo o que você quiser Entendi, mulher interesseira e homem burro O relacionamento de vocês era tão bom Por que vocês estão divorciando? Vocês estão entediados? Vai, Ansa! Não, 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 o Pedrão Chegou pra roubar os dois Aí ele viu que tinha problema no relacionamento E começou a dar lição de moral A letária sarrada no ar A letária sarrada no ar Mitada Mitada A letária dele é falar que o seu relacionamento é uma merda Você não entendeu? É que tem que ter relacionamento abusivo Você não pode se separar do seu marido Porque quando se separar Pegar todo o dinheiro dele Porque você é interesseiro Aí você volta no tempo O cara não tava casado com a outra Agora eu tô casado com a outra já O cara além de voltar no tempo Ele tem o poder de viajar Para os outros universos Tá ligado? Você perdeu sua carteira? Como assim? Não foi minha culpa Sério que eles não tão olhando na carteira ali Vocês são os amigos dele? Tem muita cara de sei lá Neto Ei meu irmão Essa aí é minha carteira Tem teu nome escrito aqui pra casa O cartão de trabalho tá aí Ei Espera Cadê os mil reais que você pegou aqui? É mil que você queria? Aqui Não faço isso de novo A gente ainda precisa de mil reais Esse é o único jeito Nosso filho ainda está no hospital Eu não tenho outra opção Que? Eu não entendi nada Eu tô tentando processar o que? Eles acabam de acontecer aqui Tô indo pra Copacabana Oitenta Eu sou daqui Ah você é daqui Então é só cinquenta Quero calcular o preço de acordo com a distância Pô patrão Tá difícil de ganhar dinheiro Mas vamos lá Vamos lá Fica à vontade aí Ei moça Vai pra onde? Eu vou pra Copacabana Cinquenta? Vai Motorista Você tem uma convidada Não quero dividir o carro com outras pessoas Patrão Ela vai pro mesmo lugar que você Agora tá difícil de arrumar carro Dá pra quebrar esse galho não? Quebra esse galho aí Me dá o seu goçaco Ele tá falando sem mexer a boca Tá me dando medo Me dá o seu goçaco Ele tá sendo dublado Ele é o meu Copacabana aqui Eu vou descer antes, tá? Fala com você depois Vem se ver Tchau Eu vou fingir que peguei seu zap E pagar pela sua corrida Ele adora taxista também Também não pagou Ai que pena Vai vir da costa pra cabana Imagina o cara sentado Comemorando o que? Me dá meu dinheiro O que você tá fazendo? Tô tirando foto Esse carro é seu? É o teu carro? Besteira O que que tá acontecendo aqui? Quem é você? Esse carro é meu Ah, esse não é teu carro? Tá fingindo ser rico Mas nem tem dinheiro Sem problema Pode tirar foto O ladrão daquela hora Fechar a janela do carro Quando sair Ah, teu carro já tá limpo Eu fico surpresa A cada vídeo que eu assisto Mano, é totalmente Tem umas histórias Diferente O cara tem muito roteiro Que é assim, é Que nem Jojo mesmo Força um pouquinho Assim pra tudo dar certo Um pouquinho Tudo bem Ele pega barro E transforma numa meia lua Que tal Bolsa de maçã Um real Ai, eu vou tomar prejuízo Se eu te vender por esse preço Porque você vendeu Essa bolsa de maçã Por um real pra outra pessoa Ai, irmão O mercado é meu Bota o preço que eu quiser Moça, a senhora não tem Uma fruta mais passada não Que a senhora possa vender Mais barato Minha filha quer comer uma maçã O que que você tá falando? Tá falando besteira Minha fruta é de boa qualidade Sai da minha loja Sai, sai, sai Ei, peraí Você botou a mão na maçã? Se você botou a mão Vai ter que comprar Tem esse dinheiro suficiente A maçã é muito cara Ei, a maçã tá na promoção agora Um saco por um real Pega e vaza Se você já escolher Eu vou pagar o que eu quiser Deixa eu ver se eu entendi Deixa eu ver Se eu entendi O cara era pobre Costando a maçã Ela teve que vender por um real Pra compensar a mina Ele deu muito dinheiro pra ela Essa história Seja um celbit Se tem hip hop Você vai ficar mais rico Você não tem vergonha não Não vê que ela tá grávida De que adianta Tá tão bem vestido Ser um lixo de pessoa O cara só tá sentado A porra da escada ali Querendo fumar um cigarro O cara dele deve ter sido um lixo O único rapaz Que ele vai ter Fumar um cigarro Aí chega Você é um lixo de pessoa Viu que a grávida Passou num ambiente aberto Você não pode fumar Num ambiente aberto Com uma grávida Eu quero que a grávida Vaz Tá me olhando? Tá me olhando por quê? Ei! Ah, é muito mais chintão Pra bater em mulher, né? Espera um momentinho Que eu vou chamar a polícia Cadê meu telefone? Pra você Chama a polícia Agora pega o ladrão O cara vai vir roubar ela, certo? Dois caras olhando pra ele Vai realmente querer roubar ela Com dois caras olhando pra ele Eu sou iniciante, dá um desconto Ai, Dino, level 1 Quanto custa essa maçã? Tá cinco reais o quilo Quero dois quilos Deu onze reais Eu também Cinco reais o quilo Cinco reais dois quilos Oh, gosto muito do seu cachecol Quanto custa o cachecol? Gostei É que na verdade ele não tá a venda Aqui tem o dinheiro É sério? Você foi aprovado Meu Deus Isso é muito maravilhoso O quê? A taxa da matrícula É doze mil reais Não se preocupa Eu vou dar um jeito Eu vou prestar dinheiro com a agiota Tu sabe que eu sempre dei um jeito? Irmã é pra isso Eu preciso ir agora Eu preciso fazer compra Do biônico Ele tem o poder de ouvido biônico Aí ela falou assim Isso aí é da minha bisavó Que morreu Me deu de herança Não importa Muito sentimento Eu tava felizão Ei, peguei um cachecol Quanta milhões Vec contra drogas Vec com zuelas Foda Não me ex Bate as risas Vec quanto voa Vec Caralho, tô alto Caralho, tô alto Não me ex Sujo lanterna verde Mas o verde é da maconha Moleque descabelina Banha Mambo da maconha Yo, caralho